O alerta emitido pelo Ministério da Saúde sobre um possível surto de febre amarela em 21 cidades do estado de Minas Gerais fez com que o Paraná também redobrasse os cuidados. A Secretaria Estadual de Saúde recomendou que as equipes municipais reforcem o trabalho de vacinação na rede pública. Aqui no estado do Paraná não temos casos autóctones de febre amarela desde 2008, mas esse assunto volta a preocupar por causa do estado mineiro. Já são mais de 30 mortes sobre esse assunto. A gente conversa com Júlia Cordelini, ela é chefe do Centro Estadual de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado do Paraná. Como que o estado vê essa questão e essa preocupação da febre amarela? Perfeito, eu acho que a Secretaria Estadual de Saúde, ela precisa estar cuidando e orientando a toda a população que mora no estado do Paraná e está circulando em áreas de risco, ou que também vai viajar para estados, outros estados do Brasil que são considerados áreas de risco e também para fora, como Colômbia, Peru e outros locais fora do país. O que é importante a população saber? Que essa doença, ela é uma doença de risco, que tem uma alta mortalidade e que tem vacina para ela. Então, em todas as unidades de saúde, essa vacina está disponível e as pessoas precisam estar vacinadas com duas doses atualmente para que tenha uma boa proteção contra essa doença. É uma vacinação seletiva para viajantes de área de risco, trabalhadores de área de risco, para que as pessoas possam entender aonde buscar ajuda. Como qualquer vacina, ela dá reação, mas é uma vacina relativamente segura e que tem uma alta eficácia. Qual é o principal sintoma, por exemplo, da febre amarela? Veja, a própria doença já diz febre. Então, ela tem febre, a pessoa tem febre, a pessoa tem náuseas, vômitos, dores musculares, muitas vezes calafrios. Isso faz, às vezes, até pensar em malária em algumas regiões. Por isso, a importância de você, ao ter esses sintomas e ter circulado em área de risco, seja como viajante, como trabalhador ou como turista, você relatar isso ao médico para que ele possa fazer um pronto diagnóstico e deixar você em observação com os devidos cuidados hospitalares. Ok, muito obrigado pela sua participação. Portanto, acima de 10 anos, é importante que a criança possa ser levada a uma unidade de saúde também para a segunda dose da vacina, que tem validade num período de 10 anos. De Curitiba, repórter Bruno Henrique. E aqui de Londrina, você confere mais informações sobre a febre amarela amanhã nos nossos telejornais.